O ouro se valoriza nos momentos de crises internacionais, tá? Quando tem uma crise internacional, por que o ouro se valoriza? Por que o ouro sobe? Por que o preço do ouro vai para as alturas? Por quê? Pelo mesmo motivo que quando a criança está correndo e ela tropeça, ela dá uma trupicada e ela rala o joelho, para onde que ela corre? Para o colo da mãe. E o ouro representa a mãe dos investimentos. Ou o pai, se quiser masculinizar, porque é o ouro. Mas a gente vai para o colo da mãe. O ouro é a mãe dos investimentos e ponto final. Como assim? O ouro é o investimento mais antigo do mundo. Até 1971, o ouro era usado como lastro, como referência para a quantidade de dinheiro que um país tinha. Até 71, a quantidade de dinheiro que tinha em circulação em um país era proporcional à quantidade de ouro que aquele país tinha. Isso aconteceu até 1971, certo? Então, ele é a representação máxima de proteção e segurança de reserva de valor. Então, o que acontece numa crise internacional? Foca comigo. Numa crise internacional, o investidor estrangeiro faz qual fluxo? Qual processo? Ele tira dinheiro investido em países subdesenvolvidos, certo? Ele vende ações, ações caem por aqui. Tira dólares daqui. Vai investir num país desenvolvido. Vai investir nos Estados Unidos. Só que ele chega e olha lá, início de 2020. Ações americanas desabando início de 2020. O que ele faz agora? Faz sentido ele ficar investindo em ações americanas? Não. Por quê? Porque senão vai ter desvalorização também. Ele não quer derreter o dinheiro dele. Não faz sentido nenhum. Então, num momento de crise internacional, como ele investe com a moeda dólar e ele não tem essa proteção do dólar que a gente tem o benefício de ter, por a gente ter uma moeda chamada real, por a gente não usar o dólar, a gente tem esse benefício. Eles não têm. Com a medida de proteção, o que eles fazem? Eles vão correndo para o colo da mãe. Vão correndo para o colo do investimento que é referência de reserva de valor, de proteção e de segurança. Em todos os momentos de crise internacional, os investidores correm para investir em ouro. Essa forte corrida para o investimento em ouro, muita gente querendo comprar, lembra da lei da oferta e demanda, muita gente querendo comprar ouro, pouca gente querendo vender porque está num momento que todo mundo quer ouro, o preço do ouro sobe, se valoriza. Entende? E continua se valorizando tempos, muitas vezes, anos depois que as crises internacionais acabam. Por quê? Decora uma coisa, cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça. Se um cachorro foi picado por uma cobra, coloca uma linguiça pertinho dele, coloca um salsichão pertinho dele, ele vai disparar. A gente também é assim. Poxa, eu posso voltar a investir em ações depois de uma crise internacional? Posso. Mas, se eu tiver prudência, se eu tiver maturidade, eu vou querer manter a minha proteção, porque a gente não sabe exatamente quando que acabou a crise. Se a crise já acabou, entende? Então, eu invisto em ações, mas continuo no ouro também. Depois que as coisas se encaminharem, aí sim, se elas se encaminharem, se a crise realmente acabou, aí os investidores começam a vender um pouco de ouro.